Vocês vão precisar de uma caixa e com uma cartolina preta, nós vamos embrulhar como se fosse para presente. Pegue uma logo do grupo BTS que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole no centro da caixa. Pegue quatro tirinhas de EVA preto e mais oito círculos de EVA azul. Cole dois em cada tirinha. Vamos fazer uma espécie de caixa de som. Com uma caneta nós vamos desenhar a parte de dentro da caixa de som. Aí é só colar duas caixinhas de cada lado da logo do BTS. Na parte da frente da bandeja nós vamos colocar algumas logozinhas de Amo K-Pop que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Coloque os doces na bandeja e por último finalize com tags dos menininhos do BTS que eu também vou deixar aqui abaixo no box de informações os bonequinhos. E assim ficou pronto a nossa bandeja que é imitando um palco de show do BTS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.